Música Na última quinta-feira o São Paulo encarou o Flamengo pela segunda rodada da Brasil Ladies Cup em Jaú e foi derrotado por 3 a 0. Os gols do jogo foram anotados por Krivelari e Soli James duas vezes. Agora para encerrar a primeira fase e buscar uma vaga na final, o time São Paulino volta a campo neste sábado para encarar a Universidade Católica do Chile na fonte luminosa em Araraquara. Música O destino de Miranda está cada vez mais longe do São Paulo em 2023. Além das declarações de Rogério Senna que praticamente descartaram uma renovação, o jogador também não tem interesse em ficar diante do atual contexto na qual não se sente parte do projeto com um papel relevante para a próxima temporada. Senna chegou a citar na entrevista que o jogador poderia ficar se reajustasse financeiramente o próprio salário, um dos maiores do elenco, porém questões financeiras nem entraram na pauta do jogador. O zagueiro afirmou a pessoas próximas que julgaria até de graça no São Paulo caso tivesse mais espaço na próxima temporada. Houve incômodo por não atuar, por exemplo, nas duas decisões de 2022 do Paulistão e da Copa Sul-Americana. A ausência na final da Sul-Americana especialmente pesou na análise do jogador. Miranda participou de boa parte da campanha, principalmente quando São Paulo usava reservas na fase de grupos. Em 2021 a situação era diferente. Pilar do time, o jogador foi titular na campanha do título do Paulistão. O zagueiro perdeu espaço nessa temporada e se tornou reserva da equipe da ECN. Foram 36 jogos dos 76 do São Paulo, mais 25 vezes em que esteve no banco de reservas. Pouco para quem acostumou-se a atuar e não ser um mero figurante de elenco. Esse contexto e a pouca perspectiva de mudança para 2023 tira a intenção do jogador de 38 anos que inicialmente gostaria de continuar. Miranda quer ter mais minutos em campo e até o momento conclui que não será no São Paulo. A diretoria do clube manteve conversas para projetar o futuro de Miranda, mas deixava o zagueiro à vontade para decidir sobre a continuidade no clube. Essa análise pessoal de pouca perspectiva de utilização para o ano que vem, no entanto, pesa para o jogador já cogitar outros destinos no ano que vem. Miranda tem sondagem de clubes da Série A e não vai se despedir do São Paulo no fim de semana. O jogador está em recuperação de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ferraresi se tornou mais um desfalque do São Paulo para o último jogo do ano contra o Goiás, que acontece neste domingo. Na verdade, mais do que isso, ele encerrou a sua temporada, já que o duelo contra o Goiás será o último jogo oficial do São Paulo no ano. O jogador foi punido pelo STJD por conta da sua expulsão no Clássico contra o Palmeiras pela 32ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Ferraresi atingiu o rosto de Danilo e foi expulso pelo juiz nos minutos finais do primeiro tempo. Denunciado pelo artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a punição por agressão física de forma dolosa, assumindo o risco de dano e lesão, o jogador terá que cumprir um jogo de suspensão. Assim, ele não poderá estar em campo contra o Goiás e, consequentemente, não joga mais neste ano. Desta forma, sem Ferraresi, Diego Costa e Miranda, a Zaga do São Paulo terá que ser remanejada por Jairuseni mais uma vez.